Boa tarde, meus amores. Hoje, dia 30 do 10, estamos começando nossa aula de arte, iniciando também o volume 4, certo? O nosso volume 4 também inicia pela unidade 4. Essa unidade tem o título O Mundo dos Instrumentos Musicais. Neste capítulo, você vai aprender um pouco sobre o mundo dos instrumentos musicais, conhecendo seus sons, suas formas e as diferentes representações artísticas que podem ser feitas a partir dele. Bom, na imagem de abertura, a gente tem, são instrumentistas ou músicos, a gente pode chamar dos dois nomes, tá? Ou instrumentistas ou músicos. E se vocês observarem, eles estão de dentro, saindo de uma espécie de moldura, né? É como se fosse um quadro. Tá acompanhando? É como se fosse um quadro e essas pessoas estão, esses músicos ou instrumentistas estão saindo de dentro dele. Então, a gente pode ler essa imagem como uma obra de arte a partir da música, né? E aí a gente vem começando a falar sobre os instrumentos de todos os tipos. Os instrumentos musicais fazem parte da cultura e tradição de diversos povos no mundo. Surgiram em diferentes épocas e muitos são usados até hoje, mesmo longe de seus países de origem. Bom, aqui é importante a gente já iniciar nosso papo, na página 4, né? Com a resposta dessas perguntas aqui, ó. Em algum momento você parou para pensar em quantos instrumentos musicais você já assistiu? Anote aqui os que você lembrou. Então, vocês vão anotar aqui nessas linhas quais instrumentos musicais você já escutou tocar, tá bom? Bom, aqui na sala surgiu diversos instrumentos que as pessoas já ouviram. E aí os mais comuns são guitarra, violão, bateria, saxofone. Os mais inusitados foram gaita, esqueci, tambor, alguém falou, que é o tambor. Esqueci o nome do outro que o Guilherme Mendonça falou. Xelofone, surgiu esse nome também. Arpa, né? Que já ouviram tocar também, esses foram os mais inusitados, né? Que não é tão comum da gente ouvir. E aí muitos instrumentos musicais têm sido criados ao longo da história dos seres humanos, de diferentes formatos e funcionamentos. Eles procuram reproduzir e explorar sons em diferentes formas de fazer música. E sempre tem um novo instrumento sendo construído, sendo criado, né? Mas agora o que interessa a gente é a questão número um, que está valendo dois pontos, para que vocês produzam um desenho ou colagem, ou como vocês quiserem, né? Mas produzam uma imagem, respondendo a pergunta, qual é o instrumento musical mais simples que você conhece? E o mais complicado, crie um registro criativo para apresentar aos colegas, tá? E aí vocês podem fazer como vocês acharem melhor. Façam um desenho dos instrumentos mais simples e mais complicado que vocês já conheceram, ok? Daí a gente vai para a página 5, que não estava no nosso planejamento, mas como a gente terminou rapidinho, vamos fazer ela, tá? Página 5. Bom, é para vocês observarem as imagens e escrever os nomes dos instrumentos que você consegue identificar. Depois marcar um X, os instrumentos cujo som você também conhece. Não só os nomes, como o som, tá? Então, escrevam os nomes aqui na página 5 e depois troca ideia. Quem está em casa assistindo esse vídeo depois do dia 30, troca ideia com os familiares, ok? Eu vou parar a gravação.